A mala é pequena, apenas artigos de primeira necessidade, mas vem carregada de esperança. Esses 82 venezuelanos deixaram o país em busca daquilo que não encontram por lá. Não se conseguia trabalho, a mesma comida, e isso foi o que buscaram para a minha filha, não podia comprar nada para a minha filha, nem a mesma comida, nem para a minha esposa, nada. Ronald e Natar, que deixaram o estado de Miranda há dois meses com a filha de dois anos, cruzaram a fronteira pelo estado de Roraima e agora chegaram a São Paulo. Os planos que temos pensado fazer é buscar trabalho e reunir dinheiro para um ter sua própria casa, suas próprias coisas, e, bueno, luchar e seguir adelante. Essa é a 19ª etapa do processo de interiorização dos venezuelanos que estavam no estado de Roraima. A ideia é deixá-los mais próximos do mercado de trabalho. Conseguir um emprego para cada uma dessas pessoas é um desafio também para as equipes de assistência social. Essa é uma casa temporária e as famílias têm o objetivo, então, de a partir da hora que conseguir um trabalho e se ajustando também com a questão de moradia, que é um desafio para todo o nosso território, não só aqui, mas para todo o nosso território. A viagem para São Paulo foi feita pela Força Aérea Brasileira. O governo dá suportes abrindo a porta dos serviços públicos de assistência, educação e saúde. Os imigrantes vão ficar nessa casa da Caritas Brasileira. Cada unidade abriga até 14 pessoas. Assim que conseguirem um emprego, eles deixam o projeto. Os assistentes sociais estimam que o processo de entrada no mercado de trabalho deva levar seis meses. É uma condição de acolher muito mais. Nós temos muito mais pessoas fora do Brasil do que acolhidos do nosso país. Então, nós temos um vasto território, nós temos condição de acolher muito mais pessoas. E nós somos um povo bastante solidário. Ronald e Natarque pediram refúgio ao governo brasileiro e já podem tirar a carteira de trabalho. Recém-chegados ao Brasil, já se sentem acolhidos. Obrigado a vocês, os brasileiros, a todos eles, por aceitar em nome de todos os venezuelanos. Obrigado.